Sejam muito bem-vindos de volta. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Igor. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre os fundamentos do Bitcoin. Porque o Bitcoin mostra alguns fundamentos que estão mostrando sinais de recuperação. E isso pode ser um indício de que a gente tem uma sustentação necessária para retomar o nosso ciclo de alta. E desde ontem, o Bitcoin vem mostrando sinais de força. Então, por isso, é sempre importante a gente ficar de olho nos fundamentos. Porque a gente tem que entender se esse sinal de força que os preços vêm mostrando eles têm uma sustentação dos fundamentos. Realmente faz sentido esses sinais de força. Ou isso é apenas uma recuperação porque a gente caiu muito. Então, a gente só vai recuperar um pouco para voltar a cair. É isso que a gente vai falar hoje. Por isso, a gente vai dar uma olhada em que fundamentos são esses e o que eles nos dizem. Então, vamos para o vídeo. Então, sejam muito bem-vindos de volta. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação e deixa seu like para você pegar o vídeo assim que ele vai para o ar. E quem ainda não está no nosso grupo do Telegram, vai lá. Lá a gente tem um contato direto com você. O link está aqui na descrição. Inclusive, se você gosta de análise gráfica, o Rodrigo tem mandado muitos sinais importantes lá. Porque o Bitcoin realmente tem mostrado uma volatilidade grande. Então, não deixe de entrar no grupo. Então, vamos lá. E o primeiro fundamento que eu tenho para mostrar para vocês é em relação à oferta ilíquida do Bitcoin. O que é a oferta ilíquida do Bitcoin? Toda vez que a gente tem Bitcoins indo para a carteira de holders, para a carteira de compradores de longo prazo, isso é um sinal muito positivo. Porque significa que a gente tem Bitcoins indo para pessoas que não têm a intenção de vendê-lo a curto prazo. Que enxergam o valor nele e que pretendem ficar com ele para o longo prazo. Ou seja, esses Bitcoins estão virando uma oferta ilíquida. A oferta ilíquida, então, é aquela que está na mão de holders e de compradores de longo prazo. É a oferta que não tem a intenção de ser vendida a curto prazo. E sempre que a gente vê essas barras verdes no gráfico, significa exatamente que a gente está tendo um acréscimo de oferta ilíquida. Ou seja, desde outubro do ano passado, quando a gente começou o nosso ciclo de alta, a gente fez seis meses seguidos de alta, a gente tem justamente Bitcoins indo para o estado líquido. Ou seja, a oferta ilíquida aumentou muito desde outubro do ano passado. Só que, recentemente, vocês podem perceber que nós começamos a fazer essas barras vermelhas justamente nessa queda do preço do Bitcoin. E por que isso acontece? Justamente porque todos esses Bitcoins que estavam em oferta ilíquida, eles começam a ser vendidos parte dele. Então, a gente tem o Bitcoin saindo do estado ilíquido e indo para o estado líquido. Ou seja, toda essa oferta ilíquida que estava sendo acumulada, agora parte dela começa a se tornar líquida. Isso é um sinal negativo, porque a gente sempre quer ver o quê? O incremento da oferta ilíquida. Quanto mais Bitcoins tiver na mão de holder, quanto mais Bitcoins tiver na mão de carteiras que não têm a intenção de vendê-lo a curto prazo, melhor. Porque isso significa que é menos oferta no mercado e a gente sabe que a demanda por Bitcoin é crescente. Então, quanto mais oferta ilíquida tiver, melhor. Porque uma demanda crescente e uma oferta cada vez menor, uma oferta que não tem a intenção de vendê-lo, isso tende a sempre aumentar o preço. Porque é uma demanda crescente, com oferta limitada, princípio básico econômico, a gente tende a ter um acréscimo de preço. Só que nessa queda recente, então, de maio, a gente teve, começou a fazer essas barras vermelhas. Justamente como está escrito aqui, por aquelas vendas em pânico, né? O que são as vendas em pânico? São aquelas vendas que acontecem justamente quando a pessoa está com medo, o preço do Bitcoin começa a cair, muita gente tem medo, acaba vendendo, começa a estopar, um stop atrás do outro, e aí os stops começam a fazer uma bola de neve, porque as pessoas são estopadas, são obrigadas a vender. E aí vai gerando toda aquela bola de neve que a gente já conhece. Então, realmente, essa queda em maio foi uma queda muito acentuada, uma queda de 54%, que fez, sim, muitos Bitcoins saírem do estado ilíquido e se tornarem líquidos. Ou seja, muitos Bitcoins dormentes, que não estavam sendo movimentados há um tempo significativo, acabaram sendo movimentados nessa queda. Ou seja, muitos Bitcoins foram para o estado líquido, e apesar disso não ser um sinal bom, é um comportamento normal de quedas acentuadas que a gente tem. E a gente vai investigar mais sobre justamente que Bitcoins são esses nesse vídeo. Mas o que a gente já pode notar, só por esse fundamento desse gráfico que eu estou mostrando para vocês, é que a gente teve um pico, então, desses Bitcoins saindo da oferta ilíquida e indo para a oferta líquida, só que agora a gente já está vendo uma diminuição desse acréscimo da oferta líquida. Ou seja, a gente teve um pico nessa queda e agora está diminuindo, as barras vermelhas estão diminuindo. Então, vamos ver, vamos ficar de olho se essa tendência é de que essas barras vermelhas diminuam e a gente volte a printar essas barras verdes aqui, ou seja, a gente volte a imprimir barras verdes, ou seja, a gente volte a imprimir um acréscimo na oferta ilíquida, e aí, sim, vai ser um sinal muito positivo do Bitcoin. E eu vou mostrar agora exatamente o comportamento da oferta líquida no ciclo do Bitcoin. Vocês podem ver aqui, esse foi o ciclo de 2013, o nosso primeiro ciclo de alta, e esse foi o ciclo de 2017, o nosso segundo ciclo de alta. E agora estamos aqui em 2021, no nosso terceiro ciclo de alta. E o que vocês podem ver, tanto em 2013 como em 2017, a gente teve três picos do acréscimo da oferta líquida. Ou seja, nesse caso aqui, quando a gente faz barras verdes, significa que está aumentando a oferta líquida. Então, é um sinal ruim, nesse caso, fazer barras verdes. E barras vermelhas nesse gráfico, nesse fundamento, são positivas, pois significa que está tendo uma diminuição na oferta líquida. Só que vocês podem perceber que durante o ciclo de 2013 e durante o ciclo de 2017, a gente teve três picos do acréscimo da oferta líquida. Então, é normal, dentro de um ciclo do Bitcoin, a gente ter um acréscimo da oferta líquida. Porque Bitcoins que estão dormentes, estão na mão de holder, há muito tempo começam a ser movimentados. Esses Bitcoins, essas pessoas, começam a movimentar esses Bitcoins para realizar parte do lucro. Então, é um comportamento normal, dentro de um ciclo de alta, que você tem um acréscimo da oferta líquida. Isso é completamente normal. Só que, como vocês podem notar, justamente, o que aconteceu, então, nos últimos dois ciclos, é que a gente teve três grandes picos. Então, a gente teve um acréscimo, aí teve uma diminuição da oferta líquida. Aí teve outro acréscimo, teve uma diminuição da oferta líquida. E aí, sim, fez o pico final de acréscimo dessa oferta líquida. Ou seja, muitos Bitcoins sendo movimentados ali pelos holders, saindo do estado ilíquido para o estado líquido, fazendo com que a gente tenha nosso pico final. E o Bitcoin alcance aí o seu pico final do ciclo de alta, justamente aqui em 2017, se ficou muito claro. Olha essas barras verdes aqui, realmente, muito maiores do que as duas primeiras barras que a gente fez em 2017. Então, foi o pico final ali do Bitcoin, é o pico final que todos os novatos que entraram... E aí, sim, foi o pico final do Bitcoin. E aí, sim, foi o pico final do Bitcoin. E aí, sim, foi o pico final do Bitcoin. E aí, sim, foi o pico final do Bitcoin. E aí, sim, foi o pico final do Bitcoin. E aí, sim, foi o pico final do Bitcoin. E aí E aí Gente, não esquecer Mesmo com o aumento da oferta líquida É um comportamento normal de ciclo E esse fundamento engana muita gente Exatamente igual Como o fundamento de muitos bitcoins indo para a exchange Também engana muita gente Porque as pessoas veem esse fundamento Só que elas não comparam com ciclos passados Então, essa comparação que eu acabei de fazer É muito importante Porque apesar de você estar vendo Um aumento da oferta líquida Você vê que é um comportamento normal Dos dois últimos ciclos de alta Que isso aconteça Só que exatamente o que a gente tem que ver agora é o quê? É um período de barra vermelha Nem que seja um período pequeno Ou seja, um período de acumulação de holders Que é justamente o que pode estar acontecendo aqui Dando confluência ao primeiro fundamento que eu mostrei Ou seja, está tendo uma diminuição Aqui dessas barras vermelhas E se a gente voltar a fazer essas barras verdes Significa que a gente vai ter um acréscimo da oferta líquida E aí sim, a gente pode ver aqui então Essas barras vermelhas Que significa que a oferta líquida vai estar caindo E aí a gente vai estar preparado Para próximas barras verdes Nesse gráfico aqui Nesse fundamento E aí sim, então Vamos voltar a ter um comportamento normal Dentro de um ciclo de alta Então não se enganem Os sinais negativos, teoricamente Você tem que ter um efeito de comparação Com ciclos anteriores Então se você só olhar aqui 2021 isoladamente Você pode pensar Ih, que coisa horrível A oferta líquida está aumentando Só que como foi 2017? Como foi 2013? E vocês notam que beleza Está normal Está igual aos últimos ciclos de alta Só que o que a gente precisa ver agora? A gente precisa ver justamente Nesse deep que a gente está Nesse fundo que a gente está A gente precisa ver holder voltar a acumular Por quê? Porque a gente precisa imprimir Essas barras vermelhas aqui nesse gráfico Para ter um comportamento semelhante Aos dois ciclos anteriores E é justamente isso que muita gente se engana também Quando vê muito Bitcoin indo para a exchange As pessoas Eu já mostrei isso várias vezes aqui Ah, meu Deus do céu Está indo muito Bitcoin para as exchanges Então as baleias vão vender As baleias vão vender O ciclo acabou O ciclo acabou Só que eu já mostrei vários gráficos aqui Mostrando que em 2017 Nós passamos basicamente 2017 inteiro Com o volume de Bitcoin indo para a exchange Enorme Aumentando Cada vez mais aumentando Então eu mostrei que é normal Dentro de um comportamento de ciclo de alta Que você tenha um volume de Bitcoin Muito grande indo para as exchanges Porque os holders vão realizar parte dos lucros As pessoas que estão acumulando Bitcoin Há 4, 5, 6, 8 anos Elas vão realizar parte dos lucros Nem que seja para recomprar no bear market Mas elas vão realizar parte dos lucros Em ciclos de alta Porque o que a gente vive é uma bolha especulativa A gente tem esse pico E aí Esse pico de adoção E aí depois o Bitcoin Ele tende a ir lá O que? Se equilibrando No bear market Vai se equilibrando Passa por um longo período de acumulação E aí tem outro pico E é assim que funciona o ciclo do Bitcoin Então não se engane Sempre que você vê sinais negativos no Bitcoin O sinal negativo por si só Ele não significa nada O sinal negativo por si só Quando você está comparando ciclos do Bitcoin Quando você está para o longo prazo Quando você quer entender o ciclo e os fundamentos do Bitcoin Ele sozinho não funciona para você tirar conclusão Vou repetir isso aqui O fundamento sozinho Quando ele está negativo Não funciona para você tirar conclusões Nem quando ele está positivo Todo fundamento Quando você está estudando ciclo Ele tem que ser comparado com ciclos anteriores Então por mais que você veja barras verdes O aumento da oferta líquida do Bitcoin Isso seja um sinal ruim teoricamente Ele não significa nada Você só analisa sozinho Você tem que olhar para trás E ver o que aconteceu E aí você enxerga que Ah não Ciclos de 2003 e ciclos de 2017 A gente teve esse aumento da oferta líquida Então normal Estamos normal nesse ciclo Então um fundamento Que teoricamente você pode achar que é ruim Quando você olha para trás Você vê Ah não Isso acontece em ciclo de alta Então beleza Esse não é um sinal Que pode me deixar preocupado Porque isso aconteceu no passado E o preço continuou a subir O ciclo de alta continuou Como vocês podem ver aqui em 2017 Como vocês podem ver aqui em 2013 Então sempre olhe esses fundamentos Com muita atenção Sempre compare ele com ciclos anteriores E justamente então O que a gente vai buscar agora Se a gente teve essa primeira barra verde aqui Essa primeira barra de aumento da oferta líquida O que a gente tem que fazer A gente tem que ter barras vermelhas Ou seja O aumento da oferta ilíquida agora Ou seja A diminuição da oferta líquida E o que a gente vai buscar É justamente entender Onde estão então Esses holders Onde estão então os holders O que os holders estão fazendo Esses bitcoins Que estavam dormentes há muito tempo Onde eles estão agora O que eles estão fazendo Como está o gráfico de dormência do bitcoin Que é justamente esse gráfico Que mostra esse fundamento Que eu vou falar agora para vocês Nesse gráfico A gente tem os bitcoins Sendo medidos pela sua dormência Ou seja Esse fundamento Ele dá mais peso A um bitcoin que é movimentado Que não era movimentado há muito tempo Do que um bitcoin Que foi movimentado Só que foi movimentado há menos tempo Então Se você tem um bitcoin aqui Que é movimentado hoje E ele não é movimentado há mais de 10 anos Ele vai ter um peso muito maior Do que um bitcoin que é movimentado hoje Só que foi movimentado ontem por exemplo Então apesar de eu estar movimentando Um bitcoin com um bitcoin Esse aqui Que não foi movimentado há mais de 10 anos Ele tem um peso muito maior Que esse aqui Que foi movimentado E é justamente então Isso que a gente vai buscar agora Ver cadê esses bitcoins dormentes Dessa oferta líquida Dessa oferta líquida A gente vai buscar isso agora E entender Tentar entender o que está acontecendo E a gente pode ver Que nós começamos então 2020 de julho a outubro Justamente fazendo esse Pre-Bull accumulation Ou seja O pré-ciclo de alta A acumulação pré-ciclo de alta Vocês podem ver que Essas barras amarelas Elas estão aqui Tendendo a ficar nessa linha pontilhada Apesar de sim A gente ter alguns picos aqui Que essas barras amarelas Passam as linhas pontilhadas Mas Sempre que essas barras amarelas Elas estão pequenas Ou seja Sempre que elas estão Baixas Ou próximo dessa linha pontilhada É um sinal positivo Porque significa Que a gente não tem Muitos bitcoins antigos Sendo movimentados no presente Ou seja Os bitcoins Em carteiras de holders Eles não estão sendo movimentados E isso significa Que a oferta líquida Ela está Lá na carteira dos holders Beleza Esses bitcoins Não estão sendo movimentados Então a gente teve Esse pré-Bull accumulation Ou seja Esse pré-ciclo de alta Acumulação Onde muitos bitcoins Ficam dormentes mesmo Os holders Não movimentam Os bitcoins Eles estão acumulando Só que aí A gente começa a subir O preço começa a subir O ciclo de alta chega E você pode E você pode ver Que você começa A ter o acréscimo Dessas barras amarelas Ou seja Você começa A ter um aumento Da oferta líquida Esses bitcoins Dormentes Eles começam A ser movimentados Porque os holders Também vão realizar lucros Ou seja Justamente da confluência Com isso aqui Você começa a fazer Essas barras verdes Nesse gráfico Porque os bitcoins Dormentes Estão sendo movimentados Então a oferta líquida Está aumentando E aí beleza O preço Ele começa A se estabilizar Aqui Então você começa A ter uma diminuição Uma calmaria Na verdade Um slowdown Na verdade Uma diminuição Da velocidade Com que esses bitcoins Antigos São vendidos Justamente porque O preço está sofrendo Ali sua maturação E aí vocês podem Perceber Que chega uma hora De fevereiro a maio Que a gente ficou Ali com preço estável Em 65 55 mil dólares Que esses bitcoins Antigos Eles começam A ter A ficar flat Ou seja A gente começa A ter um volume Aqui nessas barras amarelas Moderado Então a gente tem Um volume estável De holders Vendendo seus bitcoins A gente não tem picos Como a gente vê Quando o preço Começa a subir Que os holders Começam a querer Realizar parte dos lucros Só que Preste atenção Justamente Onde estamos agora Nesse momento A gente está Nesse fundamento Ou seja No fundamento De bitcoins Dormentes Nessa linha Pontilhada A barra amarela Ela está justamente Pegando essa linha Pontilhada O que significa? Significa que ela está Em níveis baixíssimos Significa que Esses bitcoins Dormentes Eles estão em níveis Onde eles estavam Justamente aqui Nesse Preble Acumulation Nessa acumulação Pré-ciclo de alta Então O fundamento De bitcoins Dormentes Ele voltou A níveis baixos Desde a pré-acumulação Para o ciclo de alta O que pode sugerir O retorno De outra pré-acumulação Para a próxima Pernada No preço bitcoin Então Esse fundamento É um fundamento Muito positivo Porque significa Que a relação De bitcoins Antigos Sendo vendidos No presente Ela se estabilizou Ela está em níveis Lá embaixo Ou seja Os holders Voltaram a acumular Bitcoin Ao invés de vender Para realizar lucro E isso é um sinal Muito positivo Justamente Porque mais uma vez Está sugerindo Que a gente tem O retorno Então Dessa pré-acumulação Na disparada De preço E justamente Dá confluência Com esse gráfico Porque Significa que Então Já que os holders Voltaram a acumular Já que os bitcoins Dormentes Eles não estão sendo Movimentados Com frequência A gente teve Uma estabilização Desses bitcoins Dormentes Nas carteiras De holders Pode sugerir Que nós vamos ver Então Por exemplo Nesse gráfico Num futuro próximo Essas barras vermelhas Sendo impressas Ou seja A gente vai ter O primeiro momento Sendo completo Aqui Como foi em 2017 2013 Então a gente vai Fazer essas barras vermelhas Para voltar a fazer Essas barras verdes Que aí o preço Começa a subir Aí começa Essas barras verdes Sendo impressas De novo Oferta líquida Indo para o mercado Holder realizando lucro Aí essas barras amarelas Voltam a subir Porque o holder Começa a realizar lucro Então O fato desse fundamento Aqui Estar aqui embaixo Nessa linha pontilhada É um sinal Muito positivo Que pode dar Uma sustentação Ou significa Que os holders Voltaram a acumular Bitcoin E que os bitcoins Antigos Eles continuam Na carteira Não estão sendo Movimentados Então pode estar Sendo um grande Período de acumulação Pré disparada De preço E justamente O último fundamento Que eu vou mostrar Para vocês É o seguinte A gente está Consolidando Essa faixa de preço De 30 a 35 mil dólares Como uma grande Faixa de volume De movimentação De bitcoin Vocês podem ver aqui Que hoje A gente está Mais ou menos Aqui em 38 mil dólares 37 mil dólares E todas Essas barras Amarelas Foram volumes De bitcoin Que foram movimentados Nessa faixa de preço Então Se nós estamos Agora Superando Todas essas barras Aqui de volume Significa Que elas se tornam Suporte Então toda essa Movimentação De bitcoin De 30 a 35 mil dólares Agora se torna Um grande suporte No preço do bitcoin Porque significa Que carteiras relevantes Carteiras de quem Vamos tentar ver Aqui Carteiras de quem Que estão comprando agora Que compraram Ontem e ontem Quando o preço chegou Quase a 30 Como vocês podem ver aqui Provavelmente holders Porque os bitcoins Normalmente não foram Movimentados Então se eles não estão Vendendo Provavelmente eles estão Comprando Então justamente Toda essa faixa Aqui de acumulação Toda essa faixa Aqui de movimentação De bitcoin Ela agora se torna Um grande suporte Carteiras relevantes Compraram bitcoin Aqui nessa faixa De preço De 30 a 35 mil Aí a gente teve Muita troca de bitcoin Justamente o que? Mais uma coisa Que dá confluência A gente teve um panic selling Aqui Então a gente teve Muito novato vendendo Desesperado E esses bitcoins Podem ter encontrado Carteiras agora De holder Pode ter encontrado Carteiras de mãos fortes E justamente Vai dar essa sustentação Aqui Esse suporte Pra gente voltar a subir Toda a queda Ela é uma grande transferência De mão fraca Pra mão forte Quantos vídeos Vocês não veem Aqui no canal Que a gente traz Mostrando que A maioria dos bitcoins Que foram vendidos Nessa queda Foram de novatos E as baleias Elas começaram a vender Lá em cima E já recompraram Seus bitcoins Então Essas baleias Essas carteiras relevantes Elas que compraram aqui Elas estão dando Uma sustentação Um suporte Muito significativo Como a gente pode ver aqui É um volume De uma fase de preço Muito significativo Que pode sim Dar uma sustentação Então agora Dando confluência Com tudo Que eu acabei de mostrar Pra vocês Nesse vídeo De que A gente pode estar Tendo uma sustentação Muito forte Para voltar Para voltar a retomar Patamares maiores De preço E principalmente Nesse gráfico É um fundamento Que eu gosto muito Que é o dos bitcoins Normentes Quando a gente vê Bitcoins Antigos Holders Acumulando Vocês podem ter certeza Que são os fundamentos Mais fortes Que existem E justamente A gente tem aqui O retorno Da pré fase De acumulação Para o ciclo de alta Como a gente viveu De julho A outubro Então mais uma vez É um vídeo Que eu trago aqui Fundamentos Que me sugerem Que me indicam Altas probabilidades Que esse ciclo de alta Não acabou E que a gente vai ter sim Essa retomada Em patamares maiores De preço Para concluir O nosso ciclo de alta Ainda em 2021 Ou início de 2022 Mas o que significa é 65 mil dólares Não é o topo final Desse ciclo de alta Eu acredito muito nisso Porque as probabilidades Me indicam isso Não é porque eu quero Apesar de eu querer Sempre que o Bitcoin suba Vá 1 milhão 10 milhões 20 milhões Infinito É óbvio que a gente quer Que o Bitcoin vá Para o infinito Então por mais que eu queira Sempre que o Bitcoin Esteja subindo Você precisa ser frio E entender O que os fundamentos Te sugerem Só que nesse caso Os fundamentos Me indicam Uma alta probabilidade Sim de uma retomada De patamares maiores De preço E que o ciclo de alta Não acabou É óbvio que você tem Que acompanhar sempre Diariamente Os fundamentos Justamente Para se eles começarem A mudar Se eles começarem A te indicar Sinais negativos Infelizmente Você tem que Por mais que você Torça para o preço subir Você tem que tomar Suas decisões Preamente E começar a entender Que sim Talvez então Nós podemos estar vendo O início de bear market Mas Como os vídeos Que eu tenho trazido Aqui para vocês No canal Eu não consigo Enxergar dessa forma Para mim Os fundamentos São claros De que A probabilidade De ciclo de alta Não ter acabado É muito grande Muito grande Muito grande Então Eu me baseio nisso Eu jogo Com a probabilidade A meu favor Então para mim Tem uma probabilidade De alta Desse ciclo de alta Não ter acabado A gente vai ver Patamares maiores De preço Que 65 mil dólares Ainda Então se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Ative a notificação E se inscreve Aqui no canal Para você não perder Nenhum vídeo Fora isso Entra lá No nosso grupo Telegram Lá a gente tem Um contato mais direto Por fim Queria falar Eu não sou Conselheiro financeiro De ninguém Não estou aqui Para ser seu Conselheiro financeiro E se você Não gosta de bitcoin Eu não quero Te convencer Ao contrário Eu não estou aqui Para te convencer A gostar de bitcoin Até porque eu acho Que se você não gosta De bitcoin O azar é seu E não meu Então espero que vocês Gostaram desse vídeo Deixe seu like Tenham todos um ótimo dia E até amanhã